Caros alunos, vamos aqui para mais uma aula 12.350 dividido por 38 Eu vou usar sempre agora o algoritmo da divisão Ou seja, um processo rápido e prático de fazer Então, o algoritmo é um processo prático de fazer, bem rápido Vamos olhar Se eu pegar 1, é menor do que 38 Então, 1 não dá para dividir por 38 Vou pegar 12 12 dividido por 38 também não dá, porque é menor Vou pegar mais um número 123 dividido por 38, dá, porque ele é maior do que 38 Se eu perguntar agora, que número vezes 38 dá 123? Ou chega perto de 123? Novamente, tem que ficar fazendo vários testes 1 é pouco, 2 vezes 38 sobra muito 3, 4, 5, ainda é muito longo Então, usando o algoritmo novamente Tem aqui 12 Vou dividir pelo primeiro número 12, dá para dividir por 3, que é maior 12 dividido por 3? Ah, 4 4 vezes 3, 12 Mas não posso esquecer do número que está junto com o 3 4 vezes 8 dá o que? 32 É maior do que 10 Muito maior do que 10 Então, o 4 vai ser um número muito grande Vou ter que pegar o número menor do que o 4 O 3 E verificar isso Mas, só para realmente mostrar que o 4 é um número muito grande Olha lá, fazendo se fosse o 4 Lembrando que não vai ser o 4 Só um teste 4 vezes 8 Olha lá, 4 vezes 8 32 32 32, não dá para chegar lá no 3 Porque é muito maior do que o 3 Se eu colocar 1 lá, emprestado, uma dezena Fica 13 Também 32 é maior do que 13 13 Se eu colocar o número 2 ali Pegar duas dezenas emprestadas 32 ainda é maior do que 23 Então, vou pegar o que? 3 dezenas Vou pegar o 3 aqui Então, 32 É menor do que 33 Ah, então, 32 para chegar no 33 Quanto que falta? Falta 1 Ah, legal, deu certo Vai ter que multiplicar agora 4 pelo 3 Então, 4 vezes o 3 Dá 12 12 mais aquilo que eu peguei emprestado Peguei emprestado quanto? Não foi 3? Então, 12 mais 3 Vai dar 15 E 15 é maior do que o 12 Não tem como pegar nada emprestado Porque não tem como devolver depois Porque acabou o número Então, o 4 foi muito grande Porque chega lá no final e fica faltando Ó, 15 não dá para chegar no 12 Porque é maior Então, realmente O 4 Não poderia ser Lembrando que Na hora que eu peguei aqui o 4 4 vezes 3 dá 12 Mas por que eu sei? Falei que lá no início Não daria certo Que 4 vezes 8 É um número Muito maior do que o 10 Então, já não serviria Então, o número menor que o 4 É o 3 Verificando 3 vezes o 8 Ó, 3 vezes o 8 Dá 24 24 Não dá para chegar no 3 Porque é maior Se eu colocar um emprestado Uma dezena 24 também não vai dar para chegar no 13 Se eu colocar duas dezenas 24 não dá para chegar no 23 Então, vou pegar ainda Continuar pegando três dezenas emprestadas Então, olha lá 24 para chegar no 33 Opa 24 é menor que 33 Então, 24 para chegar no 33 Quanto que falta? Falta 9 Bom, multipliquei pelo 8 Vou multiplicar agora pelo 3 também 3 vezes 3 É igual a 9 9 mais aquele que eu peguei emprestado 9 mais 3 É igual a 12 Então, 9 mais 3 é 12 12 para chegar no 12 Certo Ali Então, eu sei que 123 Dividido por 38 Dá 3 Ainda sobra 9 Bom, tenho 5 ainda Vou descer esse 5 O que eu tenho agora? 95 É maior do que 38 Então, dá para dividir Novamente Que número vezes 38 Dá 95? Vários testes? Não Para que isso? Vou pegar aqui 9 Dividido pelo Pelo 3 9 dividido por 3 Dá 3 Mas olha o número que está do lado 3 Vezes 8 É 24 Passou de 10 Então, o 3 é muito grande Vou pegar o número menor que 3 Que é o 2 Novamente 9 dividido por 3 Dá 3 Mas olha o número que está do lado dele 8 3 vezes 8 24 Maior do que 10 Se for 10 ou maior do que 10 Já não vai funcionar Então, vou pegar o número menor que o 3 Que é o 2 Vamos lá 2 vezes 8 16 16 16 não dá para chegar no 5 Porque é maior do que o 5 Se eu pegar uma dezena emprestada 16 para chegar no 15 Também não dá Porque ele é maior Vou pegar duas dezenas 16 para chegar no 25 Ah, 16 é menor do que 25 Então, 16 para chegar no 25 Falta quanto? Falta 9 Ok? Agora, eu multipliquei pelo 2 Então, lá Pelo 8 2 Agora pelo 3 2 vezes o 3 Dá 6 Mais aquilo que eu peguei emprestado 6 Mais 2 É igual a 8 8 Para chegar no 9 Falta quanto? Falta 1 Então, se eu pegar aqui 95 E dividir por 38 Deu 2 E sobra 19 Mas ele tem o 0 Aqui ainda Vou descer ele Que número que eu formei? 190 190 dividido por 38 Novamente Que número vezes 38 Dá 190 Nossa, para que? Tantos testes Vamos pegar aqui 19 Dividido por 3 Que número vezes 3 Dá 19 5 vezes 3 15 É menor que 19 6 vezes 3 18 E, ah 18 para chegar no 19 Também dá Mas 7 vezes 3 21 21 maior do que 19 Então, vamos lá O 5 deu O 6 deu E o 7 passou Mais, olha lá 6 vezes 3 18 Bem perto do 19 6 vezes 8 É 48 Ó Maior que 10 Passou muito Então, o 6 Vai ser muito grande Vou pegar o 5 Olha lá 190 Dividido por 38 É 5 5 5 Vezes o 8 Que dá quanto? 40 40 Para chegar no 0 Muito grande Muito grande Então, eu vou pegar 4 dezenas emprestadas Se eu peguei 4 dezenas Ficou 40 40 Para chegar no 40 Certo Não teve que andar nada Eu vou pegar aqui O 5 Vezes o 3 Agora 5 vezes 3 15 Mais aquilo que eu peguei emprestado 15 Mais 4 Dá o que? 19 19 Para chegar no 19 É 0 Então, eu sei que 12.350 Dividido por 38 Deu 325 Note que eu usei um algoritmo Um processo prático de fazer Usem Esse processo Treine esse processo Depois Bem treinado Eu faço qualquer divisão Muito obrigado E até a próxima aula